Ah, salve salve rapaziadinha, ó Russo, tudo bem com vocês galerinha? Olha a MOBI pronta aí mano, pronta sim né, falta dar aquela sprayzada Ué, mas e essa frente aí Jeff, tava outra frente, exatamente né Russo, faz um amortecimento aí pra ver Frentezinha de calor aí agora Pera, 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 pera Quer ver a suspensão trabalhando? Já ó, no começo aqui ó, ó, tá vendo aqui onde eu tô olhando? Ó, ó, ó Aqui ó, tá vendo? Ou é desse lado? Presta atenção hein, coloca o like aí, bota o joinha hein mano Né não Russo? Será que a suspensão funciona? Ó, ó A traseira e a dianteira, vai novamente Olha as duas, mano, tá perfeito véi Liga essa bagaceira aí Ela não tá com a cordinha 100% rapaziada, ó Essa cordinha aqui não é de boa qualidade, tá? Então por enquanto, eu vou manter ela, mas tem que ter muito cuidado Dá uma voltinha pra galera ver aí mano Essa tem de frente Ou deixa eu dar uma voltinha Como eu sempre digo rapaziada, se cair preju é dele Então é ele que vai Mas de lenta ela não tem nada, ela tá andando bem pra caramba A rápida Quem gosta de empinar né mano? Aê, chega aí, vamos comigo, dá o rolê Vamos Passamos pro brader agora Aí, vamos ver se tá boa mesmo hein Olha a velocidade, vamos mostrar ó Vou dar uma esticadinha ali na reta pra vocês verem ó Olha o perigo véi O cachimbo tá solto Quer ver? Ó lá Já encaixado o cachimbo novamente Ó, olha a velocidade hein O cachimbo tá voando rapaziada Cê é louco Tá chique Ó, presta atenção hein Olha lá Falou mano Olha isso A água tá muito rápido mano Vamos ver se tem força Ó lá, vamos pegar a burg Ah, já parou Já parou Já parou Olha os guetos Olha a força do bagulho véi Ela tem força pra caralho mano E freio Só um lado hein Só o dianteiro Olha a descidão Olha a pirambeira Cês é louco rapaziada O bagulho tá top mano Aí rapaziada ó Show de bola hein mano Tá top E aí mano Tá forte? Tá andando bem Tá andando bem Tá bonita? Não Não precisa perguntar mais Ela só é feia de perto Aí quando você olha de longe Sempre fica parecendo que tá perto né Mas é pintura né Russo É parte estética né Mudança pequena na oficina ali também De leve Cadê o pau que ficava aqui no meio? Quem levou o pau? Nandão Então o Nandão veio aqui Tirou o pau e levou pra fora Pra casa né E quanto que é essa mobi mesmo? Dois e meio 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 Conhece dois e meio não? Dois e meio? Uma mobi feia dessa? Pois é mano Quem olha a dente não vê o cavalo né Então resumindo Tá aí a mobizinha Eu não vou deixar a pintura dela assim Também não vou desmontar ela inteira E pintar do jeito certo O jeito correto de fazer uma pintura É desmontar inteira Faz um jateamento Remove toda a tinta E aí faz uma tinta legal né Só o que tem de motor Cilindrinho novo Cartezinho zeradinho Motorzinho foi feito Não tá nem espanado aqui Que é o mais normal de mobilete do mundo É espanar isso aí Olha lá Partidinha retrátil Mano Não tem nem do que reclamar né mano Olha E eu também tô fazendo rolo Nesses bagulhinhos em azul aqui Esse não Esse não Calma Esse não Esse aqui Esse aqui Se tiver 25 dessas aqui Eu até 24 eu até pego Se tiver 24 dessa igual Eu pego Eu faço rolo nessa daqui Esse é o tipo de rolo que a gente faz né mano Troca por dinheiro Aceita ou troca por dinheiro Então tá aí rapaziada Tá uma mob mais linda do mundo? Não Mas mais uma vez eu digo Olha lá Suspensãozinha calói Farolzinho Ah o paralama Você tirou Tirei Tirei porque tava zoado Coloquei essa lanterninha aí Biquinho de luz Feinho Mas tá bonito Tá vendo? Simplesão rapaziada Principalmente que o céu tá azul hoje É Hoje o céu tá azul mano Olha lá Então Resumindo é isso galerinha Tá aí a mob Tá top Mano Liga mais uma vez aí Vê se Se ela liga Será que liga? Não sei Meu medo é de quebrar essa cordinha Porque essa cordinha já quebrou 4 vezes É cordinha ruim Se ele era Olha aí E dá lenta? Será que dá lenta? Bom É isso aí rapaziada Deixa o like Comenta aí Compartilha E é nóis Falou né não? É nóis Falou todo mundo E é nóis E é nóis